Olá, começa mais um programa Universo Unifra, hoje aqui no prédio 8 do Centro Universitário Francescano para falar sobre o Núcleo de Práticas Jurídicas. Conosco o professor Paulo Ferroni, que coordena o Núcleo desde 2004 oficialmente, mas o trabalho começou até mesmo antes, né professor? Sim, nossa preparação iniciou em 2002, porquanto nós tínhamos já prevista as cadeiras de estágio simulados e o curso se mobilizou para que isso fosse feito já de forma antecipada e preparada e eficiente para encontrar os alunos já com a estrutura toda pronta. Bom, aqui no prédio 8 a gente tem alguns serviços como a editora da instituição, a incubadora tecnológica que abriga as empresas, que vem passar um período nesse processo de incubador com todo o processo de estrutura aqui na nossa instituição, mas também o Núcleo de Práticas Jurídicas. E aqui no primeiro andar nós já temos o PROCON. Como é que funciona essa relação do PROCON, que é um atendimento municipal, com a nossa instituição, professor? O PROCON é fruto de um projeto de lei municipal que criou o SISTECOM já há muitos anos em Santa Maria. No entanto, ele não havia sido implementado por dificuldades que o próprio município encontrava. Numa parceria com o município, a Unifra conseguiu proporcionar todas essas estruturas, o que para nós foi bastante interessante, porque a presença dos alunos tornou mais intensa esta oferta de serviços à comunidade por meio do PROCON. E o PROCON tem sido, desde então, um sucesso. Um sucesso no atendimento à comunidade, quanto também na formação dos nossos alunos. Nós auxiliamos o poder público, enquanto isso prestamos um bom serviço à comunidade e temos um ótimo retorno ao conhecimento do aluno, que é protagonista, nesse sentido, da construção do seu aprendizado. A gente até pode reparar, sim, que tem alguns alunos aqui que estão realizando atendimento, neste momento, ao público aqui que está presente. É, todo dia, sim. Por este prédio, para que tu tenha as ideias, durante o ano todo, passam 70 mil pessoas aqui, tanto nos atendimentos do PROCON, quanto das assistências judiciárias do próprio curso e ainda defensorias públicas e juizado especial. Em termos de PROCON, já que estamos falando do PROCON aqui do Núcleo de Práticas Jurídicas, em primeiro lugar, o que o público pode, que tipo de caso se deve procurar o PROCON, vir até o prédio 8 da nossa instituição e qual é o trabalho que é realizado pelos alunos aqui, porque são diversos semestres, desde o atendimento até mesmo resolução de alguns casos, né, professor? Sim. O PROCON atende todas as questões relacionadas à relação de consumo. Todos os problemas que, porventura, ocorrem nessas relações de consumo, aportam aqui no PROCON. E nós temos um índice de 80% de resolução desses problemas. Embora o PROCON seja, originalmente, autuador e fiscalizador, nós construímos um PROCON aqui, naquele início, já em 2004, 2005, diferenciado. Nós proporcionamos a criação de uma audiência de conciliação, um momento de conciliação, que depois foi copiado por todos os outros PROCONs do Estado e do país. Originalmente, o PROCON é um órgão autuador e fiscalizador e ficava nisso. Essa era a proposta do PROCON e de todos os PROCONs do país. A pessoa chegava aqui, ela registrava a sua reclamação e essa reclamação, então, poderia resultar numa autuação da empresa, só. A pessoa, particularmente, não recebia nenhum benefício. Criava-se a cultura de educação de todas as empresas para que resolvessem, de outras formas, os seus problemas. Mas aí, identificando esse aspecto, nós tentamos mudar um pouco e criar um momento de conciliação. E esse momento de conciliação foi tão exitoso que nós acabamos por perceber que, em torno de 100 casos, nós resolvíamos 80 casos. E isso depois foi copiado em outros PROCONs. Quer dizer, ele deixou de ser, então, somente um órgão autuador e fiscalizador para ser também conciliador. E de 100 casos que antes iam direto para o judiciário, nós aqui estamos resolvendo 80% dos casos. Maravilha. O pessoal deve estar vendo o áudio ambiente, que a gente está aqui, o prédio 8 da nossa instituição, fica bem na Avenida Rio Branco com a Silva Jardim. Então, aqui passam ônibus, caminhões, carros. E ainda também está tendo atendimento, neste momento, aqui no PROCON. Por isso, esse áudio ambiente que o telescritador em casa está acompanhando. Bom, isso tudo no primeiro andar, né, professor? Lá em cima também funciona o seu escritório, que dirige, que coordena o núcleo de práticas jurídicas e outros atendimentos, né, professor? Aqui funciona o PROCON com toda a estrutura administrativa de alunos e funcionários da prefeitura e atuação também de professores que participam na coordenação pedagógica deste campo de estágio. Maravilha. Então, a gente vai subir agora e conhecer, então, o restante do núcleo de práticas jurídicas da nossa instituição. Professor, então, neste segundo andar, então, tem, inclusive, a sala do senhor, que coordena o núcleo de práticas jurídicas e que outros serviços tem para a comunidade aqui neste andar? Bom, o serviço básico e que é próprio de todo o curso de direito é o serviço de assistência judiciária gratuita. Todas as instituições que têm seus cursos de direito têm esse serviço, proporciona atendimento à comunidade por intermédio dos professores e dos alunos que estão se formando. Nós não somos diferentes nisso. Nós temos o serviço de assistência judiciária, mas, além desse serviço, que já é bastante conhecido, nós temos também o Juizado Especial Cível, que é um convênio da Unifra, curso de direito e Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e que proporciona aqui que as pequenas causas, né, as antigas pequenas causas, sejam trazidas, processadas e julgadas também aqui. Trabalham alunos, funcionários do judiciário e ainda funcionários da Unifra que auxiliam nesse trabalho, com orientação também de professores. Então, os alunos, mais uma vez, prestam serviço à comunidade, um bom serviço, auxiliam o judiciário na gestão dessa enxurrada de processo e também são gestores do seu próprio conhecimento, como a gente já disse, também neste campo do estágio. Esses casos, como é que eles chegam até aqui o núcleo, professor? Eles são encaminhados diretamente do fórum? Como é que funciona esse processo? Os aportes são muitos. Por exemplo, aqueles 20% que lá no PROCON não são resolvidos, vêm para o Juizado Especial. E muitos deles são resolvidos aqui no Juizado Especial. Advogados que trazem seus próprios casos, dos seus próprios clientes, que aportam aqui também e que ajuizam esses casos, e também pessoas que vêm diretamente naqueles casos de até 20 salários, que podem comparecer sem acompanhamento do advogado, acabam por ser processados aqui também. Professor, nesse processo de estrutura que a instituição oferece, qual a dificuldade que o senhor percebe em relação ao público? Por exemplo, às vezes as pessoas não sabem quem procurar, como que funcionam esses atendimentos, vão diretamente ao fórum. E aqui tem uma oportunidade, às vezes, de resolver pequenas causas, ou as antigas pequenas causas, como o senhor acabou de dizer. Como é que funciona para as pessoas poderem se informar dos tipos de atendimentos ao público aqui, no núcleo de práticas jurídicas? O que antes era dificuldade, com a criação deste grande espaço, se tornou facilidade. As pessoas vêm aqui e elas acabam recebendo as informações que necessitam. Se não é caso para assistência judiciária, é caso para o PROCON, ou é caso para o Juizado Especial, é caso para a Defensoria do Estado, ou caso para a Defensoria da União, ou mesmo encaminhamento direto ao Judiciário. Isso tudo aqui, a pessoa vindo, ela tem noção. Todos sabemos como informar, professores, funcionários, alunos, todos estão capacitados para que essa informação seja qualificada e seja eficiente para a pessoa. Isso é muito interessante, porque há muitos casos no dia a dia, às vezes um contrato mal resolvido, uma situação de relação como consumidor, ou às vezes até mesmo como empresário, que aqui no núcleo de práticas jurídicas é possível tirar dúvidas, pelo menos, para onde o caso pode ser encaminhado, mesmo que o caso não seja resolvido aqui, né, professor? Sim, vejam que nós atendemos aqui pessoas economicamente hipossuficientes. Nós temos um limite de até três salários mínimos para atendimentos na Defensoria Pública do Estado, Defensoria da União, assistência judiciária gratuita. Então, quando nós não temos mais, quando o nosso limite foi ultrapassado, a gente orienta, olha, ou procura o AB, ou procura o seu advogado particular, porque nós não temos como lhe auxiliar. Mas são pessoas que normalmente têm condições e já sabem a quem procurar. São muito poucos esses casos. Normalmente aqui aportam casos de até três salários mínimos no serviço da Defensoria Pública e assistência judiciária gratuita. Três salários de renda, não que a pessoa espere. Por exemplo, uma cirurgia muitas vezes demanda valores muito maiores, 30, 50, 100 mil reais, por exemplo, de medicamentos. E isso é atendimento da Defensoria. Mas a renda da pessoa tem sido um padrão para que a gente não concorra deslealmente com os nossos advogados. Maravilha. Bom, a gente vai continuar no próximo bloco mostrando... Aliás, a gente não está chamando intervalo ainda, mas a gente vai continuar a dar sequência para mostrar como funciona o núcleo de práticas jurídicas da nossa instituição. Mas antes, eu vou convidar o professor Ferroni para assistir uma reportagem falando em atendimento à comunidade, dos nossos cursos da saúde que foram até o bairro Alto da Boa Vista, fazer um dia de beleza para os moradores lá da região do Alto da Boa Vista. E a reportagem é de Andressa Scherer. Confira aí. Rua dos Andradas, em frente ao prédio 17 da Unifra. Este foi o ponto de encontro dos estudantes do primeiro semestre do curso de enfermagem. Daqui, eles seguem rumo à Associação de Recicladores Por do Sol, a ARPES, localizada no bairro Nova Santa Marta. A presença dos acadêmicos já é conhecida por aqui, já que eles realizam atividades de promoção de saúde no local. Porém, hoje, o motivo da visita é um pouco diferente. Para encerrar esses trabalhos que nós fazemos durante esse semestre, a gente faz um dia com eles mais voltado para trabalhar a autoestima, o dia da beleza. Então, os alunos vêm, eles fazem diferentes atividades, entre elas, pintam cabelo, fazem a parte de manicure, maquiagem, trabalham bem essa questão da autoestima mesmo. A associação conta com sete integrantes, que além de encontrarem na reciclagem uma forma de sustento, também contribuem para a preservação do meio ambiente. A rotina é corrida. Pois, além do trabalho, elas também realizam as tarefas do lar. E, muitas vezes, falta tempo para cuidar da aparência. A gente só tem a dizer o quanto é bom a gente ter essa tarde especial para nós. Porque nós, mulheres, ainda se esquecemos de nós. Se doamos aos outros, se esquecemos de nós. E, para nós, é muito gratificante. Para os estudantes da enfermagem, a ação também é uma oportunidade de colocar em prática o que aprendem em sala de aula, durante as orientações de saúde às recicladoras. Eu acho muito importante para a nossa experiência e para o bem-estar delas, a autoestima, porque é um local que não é muito visto pela sociedade. Então, é bom elas se sentirem importantes para o bem-estar delas. Eu estava na expectativa grande para vir conhecer o local, ver como é que elas eram, aonde era o meio que elas trabalhavam. Eu tive a oportunidade de conhecer duas delas numa palestra que teve lá na Unifra. E estou achando muito legal ter todos os colegas juntos, todo mundo entrosado, ajudando na Embalha. Ter um olhar diferente daquele olhar que a gente tem, muitas vezes, focado somente na doença, é uma forma de a gente promover saúde. Então, eu acho que é muito rico para o acadêmico vivenciar esses momentos aqui na comunidade. Que bacana, né? No próximo bloco, a gente continua o nosso papo com o professor Paulo Ferroni sobre o núcleo de práticas jurídicas do Centro Universitário Franciscano. Não saia daí, voltamos em um minuto. Vamos lá, vamos lá. Voltamos com o programa Universo Unifra, hoje no Núcleo de Práticas Jurídicas, aqui no prédio 8 do Centro Universitário Franciscano, com o coordenador do Núcleo, o professor Paulo Ferroni. E aqui nós estamos agora, para o pessoal ter ideia de casa, numa sala de audiência. Professor, aqui que são realizadas algumas audiências do Juizado Especial. Esta é uma das salas de audiência do Juizado Especial. Aqui atuam funcionários da Unifra, neste convênio com o Judiciário, atuam juízes eleitos pelo próprio Tribunal de Justiça e alunos subsidiando nesse serviço. E aqui participam advogados e partos, não limitados aos três salários mínimos, mas todas as causas que possam ser encaminhadas ao Juizado Especial do Fórum, também são encaminhadas aqui e julgadas aqui. Professor, antes da gente até passar para a outra parte do atendimento da organização, ela é uma oportunidade diferenciada. Os alunos, por exemplo, muitas pessoas que fazem direito à noite trabalham, durante o dia, estudam à noite, o curso de direito da instituição tem turno manhã e turno noite. Mas, às vezes, é possível, em alguns períodos, até mesmo à noite, participar aqui do Núcleo como forma de experiência e de aprendizado, né, professor? É, nós temos os estágios que oportunizam a todos os alunos a atuação necessária. Aqueles que, porventura, façam os... que trabalhem durante o dia e realizem o curso à noite, também fazem atendimentos à noite. E podem participar, inclusive, de audiências, como efetivamente participam no Judiciário, que lá nós temos audiências que vão até quase oito horas da noite, especialmente essas do Juizado Especial. É uma oportunidade interessante que a gente sabe que, além da sala de aula, é importante buscar essa experiência, né, professor? Ver como é que funciona o sistema, né? É, os professores têm entendido, e isso já vem de bastante tempo, esse esforço de todo o corpo docente, de que o aluno constrói também o seu conhecimento e ele não o faz tão somente na sala de aula. Ele é protagonista. A ideia de todo o corpo docente de proporcionar estruturas que permitam isso ao aluno tem sido o objeto do nosso esforço, que não é tão somente material. Isso que estamos vendo aqui é a estrutura física, mas o pensar de tudo isso vem dessa convicção de que hoje o curso mudou. Não é tão somente o curso de sala de aula, mas o curso do mundo jurídico onde o aluno deve estar inserido. Para onde vai nosso tour agora, professor? Aqui no núcleo. Vamos à sala de gestão deste núcleo, onde estão registrados, toda a passagem dos alunos, o atendimento às pessoas, os professores que todos atuam aqui, participam desta gestão. Perfeito. Vamos lá, então, professor. E aí, professor, aqui não funciona a parte de gestão do núcleo, então? Sim. Inclusive, está atrapalhando o pessoal que está trabalhando em silêncio, aqui a gente faz um barulho aqui no núcleo. Não, esse é... Hoje é um momento de silêncio, porque normalmente ele é sempre muito agitado, né? Aqui estamos entre colegas funcionários e acadêmicos que auxiliam nessa gestão, auxiliam na administração. Aqui nós temos o controle de todos os atendimentos da assistência jurídica gratuita, de todos os estágios realizados pelos alunos aqui dentro e fora da instituição e temos também a participação de todos os professores, mais ou menos uns 10 professores do curso envolvidos nesta atividade de auxílio a todos e orientação a todos os acadêmicos. Aqui a gente vê um quadro ali, uma espécie de calendário, uma agenda ali, de ter os professores e os alunos que vão realizar aqui o trabalho. Este quadro, ele representa alguns registros das audiências que nós estamos acompanhando dos nossos casos. É o quadro mensal de algumas audiências que já estamos registrando, né? Além deste quadro de registro, nós temos todo um sistema de informação aos alunos diretamente para que eles não esqueçam e ainda de lembrança aos professores que acompanham esses alunos. Quer dizer, há uma série de instrumentos que nos permitem um controle eficiente para que não percamos nenhum prazo, por exemplo. Isso é o básico da gestão de um escritório de advocacia e também da nossa atividade aqui do Núcleo de Prática. Professor, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre a questão do atendimento à comunidade e as possibilidades, em termos de possibilidade para os alunos. Então, de quantos alunos por semestre passam aqui pelo Núcleo e quantos professores coordenam este trabalho aqui no Núcleo? Este trabalho tem a participação de aproximadamente 10 professores e nós temos 4 turmas de alunos, duas de urna, do turno diurno e duas noturnas. E aproximadamente 40 alunos em cada turma passam por aqui por semestre. Isso só por semestre? Por semestre. E alguns estágios são voluntários ou são estágios remunerados? Como é que funciona essa distribuição? Cada início de semestre tem uma seleção, né? A instituição sempre necessita do auxílio de estagiários aos quais devem remunerar porque não é possível darmos atendimento tão somente com os estágios normais curriculares. Nós temos alunos envolvidos nos atendimentos através dos estágios curriculares e temos ainda bolsistas e estagiários que aprendem muito aqui e também recebem por esse trabalho que fazem. Maravilha. E qual o setor que a gente pode conhecer agora? Juizado especial. Vamos lá, então. Professor, nesse setor, então, funciona o Juizado Especial Cível que a gente até não vai entrar ali para não atrapalhar o março para fazer umas imagens, mas para não atrapalhar o atendimento. Como é que funciona? Aqui é o atendimento diretamente às partes, individualmente ou acompanhadas dos seus advogados. É a porta de entrada, digamos assim, dos demais estágios do fórum para os nossos alunos. É preciso ser agendado esse atendimento? Não. As pessoas podem vir do horário normal de atendimento, que é o horário do Tribunal da Justiça. Inicia às nove da manhã e vai sem interrupção ao meio-dia até às seis horas da tarde. Bom, a gente também teria para mostrar que a Defensoria é público, mas hoje, no dia de gravação, sexta-feira não tem atendimento, né, professor? Preste atendimento, então, às pessoas economicamente suficientes e isso se dá durante todo o tempo da semana, nos horários normais. Menos do tempo? É, das nove horas até ao meio-dia e durante as manhãs, porque à tarde o atendimento se dá no fórum, na tramitação dos processos. Todas as pessoas que necessitam ingressar com pedidos em juízo, elas aportam aqui. São atendidas e recebidas aqui por defensores, por alunos, e esses alunos sempre orientados por professores na medida que necessitam. Então, há o trabalho dos professores, auxiliado por esses alunos, coordenados pelos defensores, e ainda a participação pedagógica dos professores orientando esses alunos. No terceiro andar, nós teríamos ainda a questão da defensoria da União, que é para que tipo de atendimento, professor? Também há as pessoas economicamente hipossuficientes, com causas que são ajuizadas em face da União, Caixa Federal, em todos esses entes federais. diferente da Defensoria da Pública, que diz respeito às questões que excetuam esses entes, a Defensoria da União, ela atende também medicamentos cujos valores são maiores. Há um pacto entre as defensorias e que estabelece um limite. Medicamentos até um determinado valor, atendimentos pela Defensoria do Estado. Acima desse valor, atendimentos pela Defensoria da União. cirurgias, internações de maior valor. Mas ambos prestam serviço à comunidade, também auxiliados por alunos e orientados por professores. E nessa porta aqui, professor, a gente tem o Centro Interdisciplinar de Mediação. Aqui que funcionam alguns acordos, algumas mediações entre partes, né? Entre as partes, melhor dizendo. É. Aqui nesse centro participam professores do Serviço Social, professores da Psicologia, da Economia e ainda professores do Direito. com alunos dos respectivos cursos trabalhando de forma interdisciplinar. Atendem situações que as pessoas não querem levar ao litígio judicial. Elas buscam, de uma forma assim, extrajudiciária, resolver seus conflitos por meio do diálogo. E isso nós proporcionamos por meio da conciliação e também da mediação. Usando técnicas que os alunos desenvolvem em salas de aula, nos respectivos cursos, orientados também por professores. Maravilha. Bom, professor, a gente sabe que a gente tem alguns casos aqui no núcleo de alguns alunos que tiveram um período de estágio, experiência e acabaram sendo até mesmo efetivados, contratados pela instituição para atuar aqui no núcleo, professor. É. Exemplo da Laura e da Denise que foram nossos bolsistas, nós tivemos outros professores que também passaram por aqui. Professor Vitor Hugo, professora Carla, que hoje é coordenadora de junta, também foi aluna do curso, egressa deste curso, atuou em todos esses estágios e temos outros tantos profissionais que por aqui passaram e hoje assumem cargos no judiciário, na polícia civil, como delegados, promotores, juízes, professores de instituições. Então, muitos tiveram experiências bastante interessantes aqui, que é esse diferencial construído pelo esforço de todos os professores, de não criar um curso que se identificasse com todos os outros, mas que se tornasse diferente nisso, que o aluno não pode deixar de fazer parte da construção do seu conhecimento, ele tem que viver esse mundo jurídico além da sala de aula, experimentar e aprender por si. Ele é o protagonista e a gente buscou construir toda essa estrutura nesse sentido. Bom, professor, para encerrar, então, o núcleo de práticas jurídicas aqui do Centro Universitário Franciscano, ele é uma oportunidade de atendimento à comunidade santamarense, ou seja, as pessoas que querem ser assistidas desde a relação como consumidor no PROCON ou como precisando da defensoria pública ou outras situações, tem as portas abertas aqui na professora. Sempre. E em relação aos alunos, quem estiver pensando em cursar direito na nossa instituição, no Centro Universitário Franciscano, ou quem está cursando, saiba que existe uma estrutura completa para experiência, para aprendizado, para se formar um profissional qualificado, não é, professor? Com certeza. É uma das poucas no estado do país. Nós temos projetos aqui que proporcionam e que não... Nós temos projetos aqui que proporcionam aos alunos uma evolução bastante interessante como o projeto de formação acadêmica residente com o Tribunal de Justiça, onde alunos dos terceiros, quartos, quinto semestres integram o curso e atuam dentro do judiciário com orientação de funcionários, juízes, promotores e ainda dos professores. É uma experiência bastante interessante. Professor Paulo Ferroi, muitíssimo obrigado por nos atender aqui durante o trabalho. O professor Paulo Ferroi teve que parar durante a gravação do livro durante alguns momentos para atender e agradecer a sua participação. Parabéns à coordenação do NUC há tantos anos, desde 2004. e o pessoal está com saudade do senhor. Esse ano não pôde participar do Contraponto no segundo semestre, mas a gente espera que em 2016 o senhor possa voltar. Voltaremos. Eu divido esses agradecimentos com todos os professores porque é um esforço conjunto. Aqui nós estamos como mais um nessa instituição em favor desse atendimento aos alunos e à comunidade. Maravilha. Professor Paulo Ferroi, muito obrigado. E até o programa Universo Unifra volta na próxima semana. Tchau. Tchau.